Meu nome é Felipe Alves, eu estou no quarto ano de Ciência da Computação aqui da Unesp, em Rio Claro. Eu sempre me interessei por tecnologia, por computação, desde pequeno. E aí depois, com os jogos, eu fui me interessando depois por jogos, eu jogava muito quando eu era criança. Aí, no ensino médio, eu comecei a trabalhar com HTML, com criação de sites. E aí eu vi que eu gostava muito disso e eu entrei para a faculdade de computação para me aperfeiçoar mais nessa área. A faculdade, na verdade, não vai te ensinar a desenvolver projetos de mercado. Ela vai te fornecer uma base e com essa base você consegue pesquisar as tecnologias de mercado para implementar nos seus projetos.